E a noitinha Nesta vida tudo nasce amor, nascem tantos animais Nasce o trigo que é do campo amor, andorinhas nos beirais Nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver amor Só não nascem nem coragem, amor, 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 coragem para te esquecer Esquecer, esquecer E a noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua Se o meu destino é assim, tão negro, 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 a culpa não é tua Trabalha lá longe distante, o imigrante noite e dia sem parar Com a camisa desgotada, de madrugada lá vai ele trabalhar Nas horas difíceis da vida, pega a guitarra e começa a tocar Canta versos antigos, canta modinhas do seu lugar E aos domingos se afesta um português em qualquer lugar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zom, 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 pega no copo, bebe lá mais um Zom, 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 pega no copo, vamos lá cantar Nem tudo é mar de rosas, nessas terras tão famosas da Alemar Moras no estrangeiro para ganhar dinheiro e a vida melhorar Sair imigrante é ter coragem para ir e voltar Chegar à hora da partida, mostrar um sorriso Mas por dentro a chorar E aos domingos se afesta um português em qualquer lugar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zom, 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 pega no copo, bebe lá mais um Zom, 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 pega no copo, vamos lá cantar Voltei, voltei, voltei no ar Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei no ar Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar Ai eu já não suportava ficar longe do meu ar Agora já estou aqui Já me passou esta dor Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao senhor Voltei, voltei, voltei no ar Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei no ar Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá Vale mais um mês aqui do que um ano inteiro lá